Olha aí, neste momento são nove horas da noite, nós estamos aqui em frente à sede da Polícia Federal, onde vem chegando neste momento agora o guincho que vem trazendo o carro que foi apreendido, o carro que foi apreendido na BR-364 no final da tarde desta quarta-feira. Este veículo é exatamente o veículo envolvido num tráfico de drogas, onde um oficial aposentado da Polícia Militar estaria vindo nesse veículo. Você vê aí as imagens chegando no guincho agora nesse momento e as informações que nós temos é de que o major, que é aposentado da Polícia Militar, ele já deu depoimento, ele já conversou inclusive com o tenente-coronel Agleisson, que está aqui na sede da Polícia Militar e estava aguardando a chegada do veículo, o veículo inclusive que vem trazendo a droga. A informação é que a droga está escondida num compartimento que fica na parte traseira aqui desse veículo. Segundo informações do tenente-coronel Agleisson, que desceu agora há pouco para conversar aqui com a nossa equipe de reportagem, o major aposentado informou que este veículo vinha de Cruzeiro do Sul. Este veículo vinha de Cruzeiro do Sul quando ele conhecia a pessoa que vinha dirigindo. E conversando com a pessoa, a pessoa ofereceu uma carona e ele aceitou a carona neste veículo. Quando chegou ali, mais ou menos, no quilômetro 40 entre Sena Madureira e Bujari, a PRF estava fazendo patrulhamento ali naquela região, quando então deu voz de parada para este veículo e o mesmo não parou. Olha, a gente vai conversar agora com o tenente-coronel Agleisson, que já estava aqui, como eu falei, estava desde cedo, muito antes de o veículo chegar, mas tão logo o oficial aposentado foi trazido para cá, o tenente-coronel também já veio para cá. Por se tratar de um militar, mesmo sendo aposentado, é necessário que tenha a presença de oficial da Polícia Militar, não é isso, coronel? Isso, nós da Polícia Militar, a gente acompanha todas as ocorrências envolvendo os militares, os policiais militares, tanto os prazos como os oficiais. Então, nós fizemos esse acompanhamento da ocorrência, até porque a gente precisa tomar também procedimentos administrativos e disciplinares, se for o caso. O Major Moisés Araújo chegou a conversar com o senhor, ele chegou a falar se realmente tinha participação, se sabia dessa droga ou se apenas aceitou a carona de Cruzeiro do Sul até aqui a capital? É, a ocorrência se deu da seguinte forma, houve uma abordagem na BR-364, próxima a Sena Madureira, 40 quilômetros antes de chegar em Sena Madureira, onde um veículo, foi verificado que no veículo tinha uma certa quantidade de entorpecentes, e neste veículo estava o oficial da reserva. Então, ele informa, ele chegou a dizer que ele não tem participação nenhuma com relação a isso, que ele estaria vindo de Cruzeiro do Sul nesse carro de carona. Então, isso é o posicionamento do militar que foi informado. Qual o procedimento a partir de agora? É, o procedimento está sendo tomado pela Polícia Rodoviária Federal, ele vai ser encaminhado para uma das unidades, por ser militar, uma das unidades da Polícia Militar, e vai ficar à disposição da Justiça para tomar, aguardando os trâmites legais do processo, e verificar se realmente há precedência com relação ao envolvimento dele nesse delito. E quanto à Polícia Militar, nós vamos de posse desses documentos, devidamente o processo vai caminhar, e se couber também um processo de conselho de justificação, também será tomado. Mas, os trâmites vão correr, e ele vai ter o direito à ampla defesa de tudo aquilo que for processado. Muito obrigada aqui ao Tenente Coronel Aglês, que como ele estava falando quando ele saiu agora há pouco aqui, isso aqui ainda vai longe, porque o veículo acabou de chegar, a droga ainda não foi retirada, tanto é que não sabe a quantidade que tem nesse veículo, na Saveiro ainda, né? Positivo. Os policiais rodoviários chegaram agora com esse veículo, né? Já que não foi possível trazer, conduzir no veículo, ele veio de guincho, né? E agora eles vão verificar a quantidade de drogas que estavam na carenagem do veículo. Muito obrigado aqui. Então, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal estão aqui no interior, aqui do prédio, onde vão fazer toda a contagem da droga, vão retirar a droga. Agora nós tivemos uma informação bem interessante, agora há pouco aqui, quando os policiais chegaram, é de que hoje, por exemplo, essa é a terceira ocorrência que envolve entorpecente na BR-364. Esta, mais outra, que foi a apreensão de 18 quilos, aproximadamente 18 quilos de entorpecente, segundo informações de fontes seguras, se tratam do mesmo grupo de traficantes que fariam parte aí de uma facção criminosa, na qual nós não vamos falar o nome, porque não vamos estar fazendo propaganda de facção criminosa aqui, mas se trataria de um grupo, de uma facção criminosa, onde a polícia já vinha monitorando e sabia que hoje seria feito o transporte do entorpecente desse grupo criminoso, que resultou em duas apreensões, uma com 18 quilos e mais essa, que a gente vai dar já já a quantidade de entorpecente que foi apreendida também neste veículo, que a ocorrência aconteceu às 14 horas, mas somente agora, às 21 horas, foi que conseguiu chegar aqui na sede da Polícia Federal. Com imagens de David Shesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.